Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 24 de maio, celebramos Nossa Senhora Auxiliadora. O título de Auxiliadora remonta ao século XVI, quando a expressão Auxiliadora dos Cristãos foi introduzida na ladainha de Nossa Senhora pelo Papa Pio V, após a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na Batalha nas Águas de Lepanto, em 1571. A festa de Nossa Senhora Auxiliadora foi instituída pelo Papa Pio VII, após retornar da França, onde ficou preso por Napoleão Bonaparte por cinco anos. Seu retorno se deu no dia 24 de maio de 1814. O Papa atribuiu sua libertação à Nossa Senhora Auxiliadora e fixou a data de 24 de maio para sua festa. Quem realmente difundiu esse título e devoção foi Dom Bosco. Vejamos um pouco o caminho de sua devoção mariana. Dom Bosco, desde pequeno, aprendeu com sua mãe a ter grande confiança em Nossa Senhora. Mamãe Margarida, sua mãe, sempre interrompia o pesado trabalho no campo para saudar a Virgem Maria. A hora do Ângelos era para ela um momento de encontro com Deus e de memória, da Anunciação de Maria. Em 1824, quando tinha nove anos, teve o primeiro sonho profético, em que lhe foi manifestado o campo do seu futuro apostolado. Nesse sonho, o menino Joãozinho ouviu a voz misteriosa do Senhor que diria Dar-te-ei a mestra. E logo apareceu uma senhora de aspecto majestoso. Sem saber de quem se tratava, Joãozinho perguntou quem era ela e obteve a resposta Eu sou aquela que sua mãe ensinou a saudar três vezes ao dia. No ano de 1862, Dom Bosco iniciou a construção em Turim de uma grande basílica dedicada à Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora deseja que a veneremos com o título de auxiliadora. Vivemos em tempos difíceis e necessitamos que a Santíssima Virgem nos ajude a conservar e defender a fé cristã. Com a construção da Basílica de Maria Auxiliadora de Turim, Dom Bosco quis erguer um monumento eterno do seu amor e gratidão, a Virgem Mãe Auxiliadora. Maria Santíssima é minha mãe, dizia ele. Ela é minha tesoureira. Ela foi sempre a minha guia. Em suas conferências, Dom Bosco procurava demonstrar a importância da presença materna de Nossa Senhora. Fazia com que refletissem que é importante que ela seja honrada porque é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo e nossa mãe. Dom Bosco ensinou aos membros da família salesiana a amarem Nossa Senhora, invocando-a com o título de auxiliadora. Vários dos seus escritos retratam o amor por Maria Santíssima. Recomendai constantemente a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora e a Jesus Sacramentado. Diante de Deus, declaro, basta que um jovem entre numa casa salesiana para que a Virgem Santíssima o tome imediatamente debaixo de sua especial proteção. Dom Bosco confiou à família salesiana a propagação dessa devoção, que é, ao mesmo tempo, devoção à Mãe de Deus, à Igreja e ao Papa. Cultivemos esta adoração mariana, deixada a nós como herança religiosa por Dom Bosco. Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós! Aisul.